Bom dia, amigos. Hoje, nosso adorado mestre e mentor Peter Drucker lembra a todos nós que juízos e considerações de valor passam obrigatoriamente por uma comparação, que só existem vencedores se existirem perdedores. Como nos ensinou Deming, anos atrás, da importância de sempre se ter uma referência. Assim, e nas empresas, quando um dos profissionais é escolhido e merece uma promoção, não necessariamente todos os demais vão comemorar. E via de regra, ensino mestre, aspas, a mobilidade para cima na sociedade do conhecimento cobra um preço elevado. Pressões psicológicas e traumas emocionais decorrentes de disputas destrutivas. Só existem vencedores se existirem perdedores. Vou repetir, a mobilidade para cima na sociedade do conhecimento cobra um preço elevado. Pressões psicológicas e traumas emocionais decorrentes de disputas destrutivas. Só existem vencedores se existirem perdedores. E nunca é demais lembrar que depois de algum tempo, inexoravelmente, como se sabe há séculos, e a gente aprendeu pela vida, a história vai ser contada pelos vencedores. Com raríssimas exceções. Bom dia e até amanhã.